Vem, 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 vem pra live. Enfim, tamo com ele aqui, mano. Nossa versão de Cyber Anjo 2019. Não me julguem por esses dois Senju aqui, porque, né, mano, 5 minutos antes eu falei vou jogar aqui, mas eu vou abrir um pacote ali. Por quê, mano? Eu tinha gastado lá, aí o Mano Marconha, que agora é VIP da nossa live, ele falou assim, nas próximas 250 gemas aí, ó, da caixa promocional que tu gastar, mano, tu vai pegar o Senju. Beleza, beleza. Fui lá, depois eu lembrei, vou jogar de Cyber Anjo, mas antes eu vou ver aqui, mano, o que o Nesconha falou. Aí eu fui lá, botei, qual personagem? Ele falou, vai de caiba, é o Cibernético, né, ele é. Primeiro pacote, moleque. Eu sei que você não vai acreditar aí, rapaz, quem chegou depois não vai acreditar, né, mano, mas pegamos, então tá aqui no meu deck, firmeza, mano? Mas falar pra tu que todos sabemos que, né, o as da parada é esse aqui, que tá livre, mano, liberdade de cantor pro Mano Petito, e agora o deck tá louco demais. E é isso, mano, teve também o buff na skill do Mestre dos Ritos, mano. Teve várias lá que mudaram ali a compra e tal, essa aqui meio que mudou bastante coisa e tal, enfim, perdeu mil pontinhos de vida, agora você não precisa abrir mão da sua compra, né, da do seu, né, comprasinha do seu draw, você simplesmente vai voltar um da mão do deck, uma carta da mão pro deck, e vai escolher aqui, ó, comprar um monstro de ritual aleatório ou um card de magia de ritual aleatório. Depois que tu joga um pouquinho com o deck aqui, meio que você vai pegando a mão do que que você quer ali na hora, porque lembrando, né, mano, tem vários monstros e o de níveis diferentes, isso que pode dar as tretas de vez em quando. E as magias com funções diferentes, né, mano? Essa aqui, que é aquela maneira nossa, faz ritual padrão, usando o bicho do campo e da mão, mas no cemitério ela é uma defesa contra a destruição. Rimou, hein, rimou que eu vi, mano. E essa daqui, né, mano, já não é o padrão, mas é o absoluto, porque não te dá defesa, mas ela pode voltar do seu cemitério pro deck também, os materiais, se eles forem guerreiro ou fada, firmeza? Ó o Petito ali, ó, Petito brabo, né, mano, convocou. Então você tem que ver o que você quer na hora, dá pra, você tem que escolher na hora qual que você vai usar pra depois a outra poder fazer outro ritual com a galera que você usou primeiro. Então tem várias tretinhas, mas agora temos a skill, bufada, Petito liberado, botamos umas coisas novas que forem chegando, mas o que eu ia dizer é que, na verdade, eu ia jogar com esse deck no evento da Alexis, né, mano? Que eu acho que vai ser depois desse aí do, 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 da motinha e do Evil. O Evil vai chegar o que, amanhã? Daqui um dia vai chegar um Evil louco aí trazendo uns Insecta, mas é os Insecta fracos, mano. Porque no hype não. Enfim, depois vai ter o da Alexis, Alexis maluca, Alexis insana, Alexis capoeirista, mano. Vai ter o evento dela, que vai trazer, acho que uns dois suportezinhos pra Cyber Ange. Eu agora não vou lembrar de cabeça, tem no nosso Discord na parte lá, né? Novidade do, tem? Porque esse meio que foi vazado, né? Não, mas tem sim, o, 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 o jogo anunciou, tá ali na tela do jogo, então mostrou, né? Que no som também é um suporte muito god, mas dá um poderzinho de compra, eu acho, uma paradinha, né, mano? Então eu ia jogar depois do evento dela, mas não deu pra esperar, saiu a banlist, né? A, 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 a desbanlist, deu pra jogar da forma que tá mesmo. E aí eu só, né, adicionei isso aqui por causa da skill, posso tirar um suporte do cara, trocar alguma coisa que eu quero dar uma por outra, né, mano? Aquele esquema lá do Bandito Kito, e fazer os esquemas. Aqui tem um extra deck pra dar o bait, e é isso, mano, não tem como, não tem como. Lembrando sempre só daquele combozinho nosso, né, mano? De chamar essa aqui, aí dá tem em cima da Benten. Aí tu ganha um outro ritual a mais, porque uma busca monstro, a outra busca magia. E aí vai fazendo os esquemas, mano, lembrando sempre, Kito, Kito tá livre, moleque. Já era, já era. Daí é da Kine, né, parceiro? Da Kine, né, mano? Agora pode usar ela, a fada de biquíni, mano. Que vai poder dar perfurante, assim que chegar o oponente tem que mandar algo pro cemitério também. E ela dá perfurante pra todo mundo, que sejam seus rituais ali, maluco. E no final, ela ainda volta um monstro ritual, ou um ritual máquina de anjo, no seu cemitério, tá? Pra sua mãozinha, pra você poder fazer de novo no outro turno, então, é god demais. E essa zinha aqui faz quase a mesma coisa, não, bem diferente, né, mano? Mas essa aqui, o oponente tem que remover o suporte dele. E ela pode atacar duas vezes ali, quando ela destrói um bicho. E se o cara alvejou algo seu ali, você pode voltar um ritual pro deck. E destruir algo no campo dele, ela não nega, né, mano? Infelizmente, infelizmente. Mas ela tem as tretas dela também, mano. E às vezes tu consegue chamar as duas. Essa aqui, quando é tributada, dá ataque também pra caramba pra essa rapaziada. E aí é só festa, mano. Tem um senjuzão pra comprar dois aqui. Mas eu tava jogando na live anterior, sem o senju, rapaziada. E dá de boa também, com um do senju e um do passarinho. É o que eu tava usando, né, mano? Sem nenhum dos dois, zero dos dois. Aí é bravo. Aí você tem que jogar de Vandred. Aí é um ritual mais acessível, né, mano? Mas tá muito melhor, mano. Tá coisa louca, mano. Chegamos no lendário com essa parada aqui, né? Eu não jogo pra subir, mas quando o deck tá bom, a gente acaba subindo. Então, é o sinal dele aqui. Firmeza? Acima do lendário, eu não dei mais aquela testada. Mas... Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado também nos oponentes ali. Às vezes dá pra você encaixar, mano. Se der, deu. Por exemplo, o quê? Se o cara não tiver, né, carregando muito suporte monstro ali. Que seja também imune às paradas. Fechar uns OTKzinhos. E aí vem cada um com o seu, mano. Gostei demais de como ficou. Gostei, mano. Já o segundo, hein, mano? Silvestre e Cyber Anjo. Voltaram quente. Voltaram quente, moleque. Beleza, aqui, então. Um monstro só com o Necro Valley. Esse deck para a gente, mano? Eu não sei. Eu não sei. Sei que eu surtei de magia. Aqui não peguei um Petit, né? Podia ser um Petit. Petit é bacana, Petit é bacana. Podemos aqui a Absoluts. Ah, mas aqui, ó. Hum, tá. Vamos ter que descer ele, mano. Vamos descer ele e ver o que que tem, né? Aproveitar pra ver o que que tem. Senjuzão da massa. Temos dois Senjus agora, rapaziada. VIP brabo. Beleza. Playzinha padrão das Cyber Cyber, mano. Meio que tá de boa, mano. Simboera. Chama ela. Tributando ela. Ataco. Chamei. Chegou. Efeito 1. Essa aí busca magia. Essa aí busca monstro porque foi tributada. Outra busca porque foi invocada. Nada aconteceu. Depois ela pega alguém pra mão depois, né, mano? Posso fazer de novo. Vai faltar uma magia. Ah, eu tenho uma magia, outra magia lá, mano. Vamos pegar o ritualzinho padrão? Ritualzinho padrão pra ver o que acontece, mano. Rapaziada, não sei vocês. Eu não vou contrariar o Nesconha, não, rapaziada. Essa aqui eu vou poder comprar mais um negocinho ainda? Pode ser. Não, talvez eu viajei ali. Vamos ver, vamos ver, mano. Mas falaram pra eu fazer a exame. Meu planejamento era pra daqui, né? Mas falaram ali, mano. Tranquilo, escolhe aí o oponente. Sua cartinha. E aí a Datem vai fazer a boa. E a Bentem também vai fazer a boa. Pegando mais uma criatura pra nós outros. Mas tá ativando lá do Grave mesmo? Ah, porque ela ativa o efeito. Ela só não muda. Não muda de lá pra cá. Daí já vamos de petito, né, mano? Petito do sucesso. Petito do sucesso. Não vamos ser, né, mano? Gulosos aqui. Faremos o nosso Namaciota. Beleza. Ele ativa as paradas. Eu não posso, né? É porque também nem se bane, né? Então tá de boa. Pegou quem precisava. Tudo feito. Tranquilo, tranquilo. Kitkato? Eita, amigo, hein, mano? Fez da mão. É o quê? Outro nível 4 ou não, né? Pior que era, pior que era. O que ele deve ter na mão ainda, rapaziada? Espero que nada muito chato, né, mano? Espera, espera. Não sei, não sei, mano. Do cemitério eu não posso fazer, mano. Ritual com a galera do cemitério. Vai puxar a magia, né, mano? De comprinha. Tranquilo, tranquilo. Tá, pera aí, mano. Pera aí que tem play aqui sim, mano. Tem play aqui sim, mano. Tem play aqui sim, mano. Tem? Tem play ou não tem, mano? Tem play ou not, mano? Tem play, tem play, pô. Tem play, tem play. Tem play sim, tem play sim, mano. Dei mole, dei mole, pô. Né? Demorei aqui no raciocinamento. Raciocinamento. Racionamento é outra parada, né, mano? Raciocinamento. Raciocinamento. Tá bom? Tá bom? Desistimos do outro deck, rapaziada. Vamos nesse aqui mesmo. Pelo menos. Por enquanto. Por enquanto. Um dia vai vir aqui, mano. Cyber Anjo Dragão Negro. Cyber Anjo Lustro Negro. Vamos fazer umas paradinhas. Por enquanto tem que ser isso aqui, mano. Tá? Na humildade, na humildade. Na sabedoria. Beleza. É ele, rapaziada. A gente tinha play aqui, hein, mano? Pra falar que não tinha, né? Ela devora, ela devora. Tu não tem família não, Carly? Tu não tem família mesmo, né, mano? Essa trepe é escrota, mano. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver um negócio aqui, parceiro. Entendi, entendi. Ah tá, achei que não ia ser, né, mano? É. É a Machina. Vem a Machina, rapaziada. A Machina tá acontecendo, hein? Machina tá lá, moleque. Machina. Machina tá lá, maluco. Machina. Vem a Machina. Vem a Machina. Machina. Activate. Activate. Beleza. Escolhe uma aí, parceiro. Eu escolho antes, né, mano? Vamos pedir pra próxima. Vai nada, tenho fé. Tenho fé. Daqui não vai ter que tirar essa moça aqui, mano. Bom, se bem... É, porque lá do cemitério não tá exato, né? Pra fazer o padrão. Na Machina, na Machina, no talento, no talento, no talento. O cara tá pedindo, né, mano? Acho que tomou na cabeça, né? Tinha duas. Tinha duas, tinha duas. Tem que ser essas coisas loucas aqui mesmo. O cara tinha três, rapaziada. Três defesa chata pra caramba. Três defesa chata, mano. Vamos ficar parrudo, meu filho. Vamos ficar parrudo, mano. Vou jogar com o que eu tenho aqui, porque, né, mano? Tá complicado, tá complicado. Aí eu vou pegar a magia, né, mano? Pô, não rola não? Magiazinha, mano? Vamos lá, galera, onde foi? Tá. Vou pegar essa desgraça aqui, mano. Vamos pegar essa desgraça aqui mesmo, meu parceiro. Um monstro só pra tu, hein, Samuka? Um monstrinho só, hein, Samuka? Unzinho, sabia, mano? É um milhão. Ele só tem essas duas traps no deck, parceiro. Só tem essas duas traps, mano. Na verdade, pode ter a de reviver ali e tal, mas nem monstro o cara tem, mano. Não. Não é monstro. Se for, não é regulador. E agora você não vai comprar o regulador. Foi rapidinho, né? Foi rapidinho, né, mano? Profetizou ao contrário. Ah, mas eu sabia que ia dar essas paradas aí, parceiro. Ih, vai se ferrar, maluco. Deixa a minha carta aqui. Tá doidão? Tá doidão, eu já acho. Será que será só isso, mano? Será que era só isso, mano? Uma carta não, Samuka? É uma carta não. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ah, meu irmão. Só se vive uma vez, né, velho? Eu sabia, rapaz. Eu profetizei ali, né, que ia dar ruim pra mim, mas depois eu também profetizei que ia dar ruim pra ele. Se ele não é, não? Ouvi ali, mano? Faleceu pequenininho? Eu ouvi, mano. Eu ouvi, mano. Dá massa! Nossa, agora já podeu. Agora tá falando comigo. Agora estamos conversando. Vamos ver? Pediu, pediu, pediu. Então, tá beleza. Tá liberado. Ou é um destruidor ali, ou aquelas coisas, né? Calma aí, já não... É. Aí vocês estão acertando agora no efeito sonoro, rapaziada. Estão me deixando orgulhoso. Estão me deixando orgulhoso. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Minha água tá acabando, rapaziada. Aromagem com farsar. Não, é... Doce, pô. É o doce mago, pô. Isso aí tem efeito ou não, né? Everyday, you're a... Que passa? Que passa? Que passa? Que passa? Aqui, ó. Os caras tão profissionais no efeito. Foi um pouquinho tarde, né, mano? Mais uma vez. Mas eu acho que ele não tem mais, né, mano? Acho que ele não tem mais ali, né? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá. He is bad. Eu queria ficar gigantão, rapaziada. Mas pode ser. Agora eu vou ter que tirar ela dali, né, mano? Have a good, good, good time. Oh! 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 Não dá nada não, né, rapaziada? Dá um perfurosão e deitar o outro que tá em ataque? Tá. Vou fazer aqui uma quantidade, mano. Será que quantidade é melhor do que a qualidade, parceiro? Aqui eu não sei se era essa, não. As vezes era por ficar bigzão ali, né, mano? Mas vamos descobrir. Vamos descobrir. Porque no final a da Kine vai pegar de volta pra mão. Pra o bagulho ficar doido. O diabo é aquilo lá, mano? Eu devia, né? Eu devia, né, mano? Eu devia ter deixado a da Kine big, mano. Era pra deixar big, né, mano? Era pra deixar big, né, mano? E agora, meu, puxou o piu-piu. Puxou o piu-piu, parceiro. Puxou o piu-piu. Que isso? Só tem a máquina ali pra pegar? Pô, mas tem um absoluto ali, parceiro. Tem que ser o que foi usado nesse turno? Tá, já usei no efeito. Então vamos. Ixi, rapaziada. Aí deu ruim. Deu ruim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui não tem motivo pra chorar, mano. Beleza, beleza. Eu tô caindo no bait. Beleza, eu tô caindo no bait. Eu tô caindo no bait. Estou sendo baitado, Zito. Essa é desgraça, mano. Farsazão de 2,6. Eu vou chamar esse aqui ainda, rapaziada. Eu vou chamar esse aqui ainda, parceiro. Eu vou muito chamar esse aqui. Veio duende, filho da... Dane-se, 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 dane-se. Dane-se, 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 parceiro. Aqui tem o tempo presente pro futuro. Se o seu tom no presente é porque o passado não importou. Então o tempo presente pro futuro. É isso que importa, parceiro. Eu ia chamar ali, ele ia ter que tirar... O rank ia tirar daqui, né? Eu queria qualquer outra magia. Que aí ia chegar big, né? Novamente. Melhor eu ter que tirar daqui, não ia ter mais perfurante. Mas eu ia poder atacar duas vezes, né? Ela faz isso, né, mano? Ataca duas vezes, nega efeito de alvejamento. Mas que deckzinho nojento, hein, mano? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco?